Você sabe que eu, quando eu estava pensando nessas questões, eu costumava pensar essa relação dos Estados Unidos, que está cada dia mais óbvia, e hoje, inclusive, saiu essa notícia em algum lugar da Folha ou do UOL, se não me engano, de que como moeda de troca, a história do 5G, os Estados Unidos estão oferecendo uma posição definitiva ao Brasil na OTAN. O que é péssimo em vários sentidos, mas depois a gente pode voltar a isso. Mas eu tinha uma espécie de metáfora para pensar essa relação do que é, vamos dizer assim, do que está sendo construído pela central, vamos dizer assim, que está no poder. Vamos chamar ela de uma central, de uma central de comando e controle. Eu, por exemplo, não uso essa expressão partido militar. Penso, vamos dizer assim, como uma organização militar típica, que está subordinando as forças armadas como um todo e a todo plano da defesa do país, ao modo pelo qual essas pessoas estão pensando o lugar do Brasil no mundo e o lugar deles dentro do Brasil. Eu acho que isso que é importante. O que eu vejo, na verdade, é que eles conceberam essa montagem atual, que é uma montagem política, geopolítica, estratégica, enfim, e de fusão do plano da guerra, do plano da política, que vem a desembocar nessa noção de guerra híbrida, que depois a gente pode falar. Mas a metáfora que eu usava até um tempo atrás era como aquele sujeito que é dono de uma lojinha num bairro mafioso, sabe? E essa lojinha se chamava Brasil, vamos dizer assim. E o dono dessa lojinha estava com certos problemas, porque ele achava que a lojinha tinha que ter uma outra administração. Só que para ter outra administração, ele precisava de uma ajuda. E aí ele chama o mafioso do bairro, sabe? O Tony Soprano, o cara da família Soprano. O Tony Soprano fala assim, tudo bem, eu vou te dar ajuda, mas você sabe que uma vez que você estabelece essa relação, você nunca mais vai conseguir desatar esse nó, e você vai trabalhar para mim, embora você fique parecendo o dono da lojinha. Mas o dono real da lojinha, mas nós dois vamos ganhar nesse processo. Eu acho que, vamos dizer assim, essa é uma metáfora para eu explicar, porque, assim, no plano local, é óbvio que eles, enfim, são um dos grandes agora players da situação, e, enfim, eles estão, vamos dizer assim, transcendendo uma posição de comando do Estado como um mero instrumento, vamos dizer assim, de uma classe social, e estão, vamos dizer assim, operando, inclusive, uma série de relações entre o Estado e o grande capital, que está sendo coordenada por eles próprios. Quer dizer, se você vê a multiplicação de negócios em que os militares estão enfiados, seja ele, seja os parentes deles, são uma coisa absolutamente que, nossa, né, que você pode ver que isso aí é mais ou menos resultado de um processo onde eles enxergavam mais ou menos nos seguintes termos, eles diziam assim, bom, há um tempo atrás eles diziam, bom, o PT está aparelhando o Estado e ele está operando junto com uma oligarquia empresarial para se eternizar no poder. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que desacoplar essa relação que o PT tem com o Estado e com essa oligarquia e assumir o butim que vai ser deixado. Bom, acontece que desde o começo eles se pensam como os únicos que podem tocar um projeto que consegue amarrar todas as pontas desse negócio, inclusive internacionalmente. Então, eu acho assim, sem, vamos dizer assim, o auxílio americano, não haveria condições desse projeto se alavancar. Mas ele não é um projeto americano que foi imposto aos militares brasileiros, vamos dizer assim. Eu entendo isso como uma espécie de sociedade, num jogo de ganha-ganha.